Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. Lisboa As ruas se vestem de pessoas de tantas nacionalidades. Diversas línguas compõem o beijo do tejo. Os becos erguem-se frágeis, tentando ser algo além de uma fotografia. As roupas dançam no imenso varal da viela. A senhora portuguesa todos os dias, às sete da manhã, acorda a Augustina. O jeito que ela chama Augustina se parece muito com o fado. A senhora portuguesa todos os dias, às sete da manhã. A senhora portuguesa todos os dias, às sete da manhã. A senhora portuguesa todos os dias, às sete da manhã.